Música Antonino Sousa explica motivos da sua candidatura ao PSD na FIAL. Notícias no RCP, uma edição de Anabella Machado. Música Ontem, ao final da tarde, Antonino Sousa esclareceu em conferência de imprensa os motivos da sua candidatura à liderança da Comissão Política do PSD na FIAL. O encontro com a comunicação social aconteceu na sede do partido e contou com a presença de várias caras conhecidas, como, por exemplo, o vereador Rodrigo Lopes, o ex-presidente da Junta de Guilhuf, Vitorino Oliveira, e o ex-presidente da Junta de Ranch, Joaquim Silva. Na mesa, a acompanhar o atual presidente da Câmara, de PNAFIAL, estiveram Alberto Clemente, o mandatário da candidatura, a vereadora Daniela Oliveira, o deputado António Cunha e a presidente da Juventude Social-Democrata, Ana Lourenço. Alberto Clemente aproveitou a oportunidade para agradecer a atitude desinteressada de Pedro Sepeda, o presidente de missionário do PSD local. Eu queria também deixar aqui e aproveitar para dar uma palavra de reconhecimento e de agradecimento ao doutor Pedro Sepeda. E digo-lhe porquê. Porque o doutor Pedro Sepeda teve a coragem e a inteligência de tomar uma decisão que é algo que fez confusão, mas só alguém que está desapegado do poder e só alguém que vê os interesses do partido à frente dos interesses pessoais e que tomam uma decisão destas que foi de antecipar o ato eleitoral. Como sabemos, as próximas eleições são em 2025 e o mandato da Comissão Política de Cercação terminava em meados de 2024. Terminado o mandato, avançado com o processo eleitoral, a Comissão Política que viesse e que é a Comissão Política que, por força dos estatutos, tem a responsabilidade de gerir o ato eleitoral, ficava muito condicionada no tempo para enfrentar o processo eleitoral autárquico, que vai ser especial no Penafiel, como sabem, pelas razões que adiante referirei. Por isso, doutor Pedro Sepeda, há a Comissão Política Sante e Missionária. Em seu nome, eu presto aqui os meus agradecimentos porque acho que o senhor fez um bom serviço ao partido, como de resto tem vindo a fazer ao longo da sua vida política. Antonino de Sousa, que está em final de mandato autárquico, justificou a sua candidatura ao Partido Social Democrata do Conselho Penafiel. Acho que, sendo Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, sendo Vice-Presidente da Comissão Política de Hospital do PSD do Porto e sendo Presidente do Plenário, era um ato de cobardia imenso ficar aliado deste processo. Acho que nenhum militante iria entender uma opção dessas. Mas, por várias outras razões. Se nós formos olhar para a história, aqui o que ela nos diz é que, sempre que o Presidente da Câmara, sucedido, não participa no processo de sucessão, há uma probabilidade muito, muito elevada de correr mal. Depois, também, por uma questão de gratidão. E explico o que é que quero dizer com isto. O PSD, em 2013, deu-me a confiança, e a honra, naturalmente, de liderar a candidatura à Câmara Municipal. Eu procurei, ao longo destes anos, honrar sempre essa confiança que o PSD me deu. E acho que a melhor forma de o fazer é com resultados eleitorais. Naturalmente, depois, com o nosso trabalho autárquico, mas uma coisa está intimamente ligada à outra. Mas, entendo que a minha missão não está concluída. Entendo que a minha missão e o meu reconhecimento só estarão devidamente concluídos quando eu pegar na chave da Câmara Municipal e entregar a um Presidente de Câmara do PSD. Só nesse dia é que eu terei condições para dizer que o PSD confiou em mim e eu mostrei que valia a pena ter confiado em mim, porque é um rei de cada um dos compromissos assumidos. Recorde-se que, na passada semana, também Alberto Santos, antigo Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, tinha apresentado a sua candidatura à Presidência da Comissão Política Conselhia do PSD. O Presidente da Assembleia Municipal de Penafiel justificou a sua candidatura da seguinte forma. Como todos sabem, estive na gênese do projeto Penafiel Quer, que, desde 2002, transformou a cidade e o Conselho de uma forma nunca vista. Penafiel alcançou uma dinâmica notável, quer ao nível da sua infraestruturação, quer ao nível da qualidade de vida, da atração de investimentos e, sobretudo, na percepção de Conselho moderno, inovador, criativo, vibrante e, tantas vezes, surpreendente. Quer para quem cá vive, quer para os de fora. Foi assim nos mandatos em que conduzi os destinos do Conselho, o que se manteve nos mandatos do meu sucessor, Dr. António de Sousa, apesar das diferenças que cada um de nós tem na abordagem e na visão do desenvolvimento municipal. Por isso, até uns tempos atrás, pensava eu que não mais seria chamado a uma vida política mais ativa, acreditando na capacidade que este projeto teria para prosseguir o seu curso em total harmonia com o sentimento dominante dos militantes e da população. Porém, nos últimos tempos, tenho estado, de modo pessoal e contínuo, a ser interpelado e desafiado, quer por militantes, quer pelos penafidelenses, para voltar a dar um novo contributo a Penafiel. Sem falsas modéstias, à medida que o tempo passava, senti que esse apelo foi sempre em crescendo. E isso tocou-me na consciência e fez-me refletir que há momentos na vida em que não podemos dizer que não. As eleições no Partido Social-Democrata de Penafiel deverão acontecer no próximo mês de setembro. Ontem, ao final da tarde, foram muitos os penafidelenses que se juntaram no Largo da Ajuda para receber o grupo de jovens vindos da Polónia que vai ficar em Penafiel nesta pré-jornada mundial da juventude. Ouviram-se aplausos e palavras de carinho e conforto. As famílias de acolhimento puderam conhecer ali os peregrinos polacos que vão acolher em suas casas nos próximos dias. O Festival da Juventude de Monteseiras regressa ao Conselho do Marco de Canaveses 13 anos depois desde a sua última edição. Assim, nos próximos dias 11 e 12 de agosto, o festival promete dois dias de música e de muitas atividades. A terminar, a notícia de que Amarante vai voltar a receber o A-Fest Festival da Juventude entre os dias 9 e 15 do próximo mês de agosto. Durante sete dias haverá música, comédia, desporto e programação para os mais novos. Notícias da região também disponíveis em rádio-clube www.ivanpenafiel.pt e no Facebook.